Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente, iniciando mais um vídeo pra vocês. Meus amores, estamos indo ao mercado agora, porque hoje é dia de fazer compras de um mês. Na verdade, comprar o que tá precisando, né? Ezequias vai comigo, como sempre, pra me ajudar, né? Pra gravar pra vocês. E é isso, gente. Quando chegar da rua, eu vou mostrar tudo direitinho, o que compramos. E vou gravar um pouquinho também lá no mercado, tá bom? Gente, coloquei unha em gel. Tô muito feliz. Eu coloquei lá em Karine, minha nova parceira. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição e aqui na tela também. Ela agora vai ficar responsável pelas minhas unhas, ó. Eu vou deixar uma fotinha aí na tela, pra vocês verem com detalhes. E é isso, vamos para o vídeo de hoje. Já vai deixando seu like, comenta no final o que achou do vídeo, compartilha com mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, TikTok e a minha caixa postal vai estar aparecendo aí na tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. 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 aqui. Se inscreva. 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 E... E...